Olá, meus queridos alunos do ano do ano, tudo bem? Com vocês? Estou aqui hoje para gravar a nossa semana 6. Na semana 6, nós vamos iniciar uma unidade bem legal, que é a unidade 9 do livro de idade, tá? A unidade 9 inicia lá na página 57. Nessa unidade, nós vamos trabalhar mais uma questão de literatura e cinema, ou seja, nós vamos produzir um teatro, vocês vão produzir um filme. Ai, 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 desafio bem grande aí. Então, vamos começar lá na página 57, tem uma imagem que diz como fazer um filme de amor. Esse é o título do filme, o nome do filme. O roteiro escrito é recomendado por Liz Moura e José Roberto Tureiro. Ali tem dois atores que vocês já viram, devem conhecer, que são atores brasileiros. E o senhor literatura dessa página vai dizer o seguinte, na sua literatura diz, na base de todo o filme está o texto. Ele é o guia de tudo. E não é por acaso que os roteiristas disputam com diretores e autoria das obras, porque nenhuma ação é boa se não estiver amparada pelo que é dito em torno dela. Então, o título é muito importante para chamar a atenção. Ainda nessa página, tem três questões que gostaria que vocês refletissem. A imagem lhe produz a capa da publicação do roteiro do filme Como Fazer um Filme de Amor. Considerando apenas o título, em qual gênero de texto você enquadraria essa obra? Qual gênero, qual tipo de textual você enquadraria? Considerando esse título. Observe a fotografia que ilustra a capa do livro. Em grupos, comente a cena, procurando descobrir que elementos a trama ela revela. Porque a revelação desse detalhe não chega a ser um problema para o leitor. Em grupos não, né? Faça atividade individual aí. O que ela revela para vocês? E qual a importância do texto para o filme? Qual vocês acham importante? Por que é importante, hein? Por quê? Na página 58, vai dizer o seguinte. Primeiro, conta um pouquinho da história de José Roberto Tureira. Lá no início da página. Quando o retém de cinema é publicado em formato de livro, o elenco e a equipe de produção deixam de ser seus únicos leitores. E para deixar o texto mais interessante para o leitor leigo, que não trabalha com cinema, os autores do roteiro de Como Fazer um Filme de Amor acrescentaram algumas notas ao longo do texto. Como está no roteirista, como esta, o roteirista José Roberto Tureira, que explica a escolha do título do filme. Beleza? Então, esse texto 1 vai ajudar vocês a entender melhor por que ele escolheu esse título. Então, vamos lá. O filme teve vários títulos provisórios, como Paixão de Amor, mas já vi um filme com esse estúpido título. Quando Dois Corações se encontraram, mas isso não tinha ironia, e alguns desavisados poderiam ir ao cinema esperando realmente um filme de amor. E Pamonhas, pouco comercial e um tanto ofensivo, acabou valendo explícito como fazer um filme de amor. Então, por isso que eles escolheram esse título para esse filme. Na questão 1, pessoal, explique por que o título final foi uma boa escolha, considerando as demais opções, o público e o fato de o filme explorar características típicas das comédias românticas. Então, a partir dessa leitura do texto 1, vocês vão responder a questão 1. Está fazendo ele, está a resposta no texto. 2. Os autores do filme gostaram do título escolhido? Que expressão do comentário do Toreiro deixe evidente a opinião deles? Qual a expressão que deixe evidente ali no comentário? Então, analise os textos. No texto 2, na página 59, o roteiro vive uma espécie de limbo entre literatura e cinema, visto como efêmero na esfera cinematográfica e bloqueado pelos preceitos rígidos da canônica legitimidade literária, faz o que contribui para o equívoco e não na autonomia do processo de leitura literária do roteiro. Texto 3. Quando se trata de literatura e cinema, a interação entre essas duas linguagens que está em questão, e o domínio de uma interpretação de dois discursos que se apresentam ao leitor, além dos elementos estruturais que guardam muitas semelhanças, e dos recursos não verbais que no filme aumentam as possibilidades comunicativas, há também temáticas, mitologias, acontecimentos históricos que estão presentes na ficção e no cinema. E dessas questões que se pode, inicialmente, partir para a realização de leituras interdiscursivas. Ali tem a definição de discurso e leitura interdiscursiva, que é basicamente como que eu posso participar dessa história, como que eu posso relacionar essa história com a minha história de vida, o que isso pode trazer para mim, o que eu posso aprender com isso, e essa relação. Na questão 3, literatura e cinema possibilita a realização de leituras interdiscursivas. O que você entende por esse termo? Como eu disse, interdiscursivas é a partir do momento que você entra na história e relaciona essa história com a sua vida. Isso quer dizer, caso ainda tenha dúvidas sobre isso, leia o quadro verde da página 59. Beleza, pessoal? Então é isso, nossa aula 1 é sobre isso. Tranquilo, né? Fazer da página 57 até a página 59. E vamos para a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.